Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui para receber todas as nossas notificações de vídeo. Também nos segue lá no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável. O do Daniel é Daniel Barone Pro. A gente espera vocês lá também. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um super canteiro utilizando bloco, sem utilizar nenhum tipo de massa. Espero muito que vocês gostem, o canteiro ficou top, como vocês viram aí na capa. Não esquece de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que você achou e também compartilhar o vídeo. Então, bora lá aprender! Bom pessoal, olha só. Esse espaço aqui vai ser onde eu vou fazer o nosso canteirão de bloco, tá? Nós não vamos utilizar nenhum tipo de massa. Vai ser um canteiro bem grandão mesmo. Ele vai pegar acompanhando aí toda essa tela, ó. Essa tela de divisão aqui do lote. Ele vai ter esse comprimento aí. Espero muito que vocês gostem, tá? Já deixa seu like, compartilha o vídeo. Aqui, ó, já coloquei um pouco de terra. Tô carregando aqui os tijolos. Agora eu vou montar para mostrar para vocês. Olha só, gente. Aqui, ó, eu vou tirar um pouco da terra. Tá atrapalhando eu seguir aqui com os blocos. E olha só para vocês verem, ó. E a largura do meu canteiro aqui, ó, vai ter a largura de quatro blocos. Não precisa colocar massa, não precisa colocar nenhum tipo de massa, nem cavar a terra para fixar o bloco no chão. Basta você ir ajeitando como eu tô fazendo aqui, ó. E aqui eu tô utilizando o bloco de 15, tá? Porque o bloco de 15 vai nos dar mais estabilidade. Então, não precisa a gente colocar massa, nem furar o chão, né? Fazer aquela cava no chão para colocar o bloco. Então, vamos lá. Aqui seguindo também, do lado da tela, nós também vamos colocar uma fileira de bloco. Para ficar mais bonito, para cercar ainda mais a nossa terra, né? Que vai ser aqui o nosso canteiro. Então, vamos lá. Eu vou retirar um pouco da terra, né? Para ficar livre aqui o caminho do nosso bloco, tá? Tirei a terra. Agora, nós vamos colocar aqui da sequência aqui o nosso canteiro. Olha só. Fica bem firme o bloco de 15, porque ele é larguinho. Então, dá aquela estabilidade. Vamos ajeitar direitinho, ó. Então, aqui, pessoal, eu tô puxando toda essa terra para dentro do canteiro. E assim a gente vai vendo como vai ficar e até anima a gente de continuar. Então, vou puxar toda a terra aqui e volto acertando o canteiro. Gente, olha só como que tá ficando o nosso canteiro, ó. Vai ficar maravilhoso esse canteirão aqui. Depois, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês querem ver de cultivo aqui nesse canteiro. Olha só, gente. Tô bem animada. Então, bora lá que tem mais trabalho para fazer aqui. Pessoal, e aqui, ó, eu dei sequência aos blocos que estão na beira da tela. E vou levar até lá embaixo para finalizar. E aproveitando, a gente vai colocar também os tijolos desse lado aqui também. Olha só para vocês verem como que tá dando um formato bonito aqui do nosso canteiro. Olha só que coisa mais linda que tá ficando aqui o nosso canteiro. E sem a necessidade da gente adicionar qualquer tipo de massa. Massa de cimento que fica depois para você tirar o canteiro de lugar, precisar fazer alguma outra coisa. Vai dar um maior trabalho. Então, olha só. Eu fixei o tijolo. Só uni eles aqui no chão mesmo. E a própria terra do canteiro vai ajudar ele ficar um pouco mais firme. Por isso, eu falei para vocês utilizarem aqui o bloco de 15. Porque o bloco de 15 vai dar mais estabilidade. Assim, o bloco vai ficar mais firminho no chão. Olha só, gente. Acabei aqui de fechar com os blocos. Agora, eu vou colocar a terra. Já tem um pouco de terra. Agora, nós vamos completar com mais terra. Bom, pessoal. Eu já estou aqui no dia seguinte já. Porque não deu tempo para concluir no dia anterior. Por isso, eu já estou com roupa diferente. Agora, eu vou encher de terra aqui. Então, para facilitar um pouco, a gente vai colocando a terra e acertando com a enxada. Para assim, a gente não colocar terra demais. E se faltar, dá para a gente completar. Agora, se eu colocar muita terra para ficar tirando, é bem chato, né? É o serviço dobrado. Então, eu coloco um pouco de terra. Vou com a enxada, como vocês estão vendo. E acerto. Estamos na reta final, gente. Desde já, agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Espero que esse vídeo inspire vocês a fazer um canteirão desse na casa de vocês também. Já deixa seu like aí, quem não deixou ainda. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Então, bora terminar essa maravilha de canteiro aqui, gente. Olha só, pessoal. Acabei de acertar aqui, ó. A última terra que eu mostrei para vocês agora há pouco. É... Não filmei não, porque eu estou sozinha gravando aqui. E se não, também ia demorar muito o vídeo. Já está longo, né? Ó, coloquei toda a terra, acertei todinha, ó. E agora que eu já trouxe o esterco para a gente colocar aqui. Eu vou despejar o esterco aqui em cima, ó. Despejar tudo aqui, as carretas. Depois espalhar. E logo em seguida eu já volto mostrando para vocês como que está aqui, viu? Olha só, gente. Aqui, ó. Eu já coloquei o esterco nesse primeiro quadradinho. Esparramei. Espalhei direitinho. E a quantidade de esterco que eu coloquei aqui foi de três carretinhas. E a última ali, ó. Vai caber mais uma. Então, no total aqui, eu vou utilizar aqui quatro carretinhas de esterco. Porque eu estou sendo bem generosa na adubação. Bom, pessoal, olha só. Já finalizei aqui o nosso canteiro. Coloquei o esterco. Como eu falei para vocês, eu gastei aqui quatro carretinhas de esterco bovino. O esterco bovino, se você não tiver, você pode substituir ele por esterco de galinha. Ou humo de minhoca. Ou até mesmo você pode colocar aqui também as casquinhas de fruta, de legumes. Se você não tiver esse esterco, né? Nenhum desses que eu falei, você pode colocar as cascas de legumes e vegetais. E aterrando aqui na terra. Que a adubação também vai ser ótima. E a quantidade de bloco que eu utilizei aqui foi 53 blocos de 15. Por que eu escolhi o de 15 para fazer esse canteiro aqui? Porque como ele é mais larguinho assim, ó. Ele dá mais estabilidade. E como a gente não utilizou massa de cimento, nem barro, nem nada para fixar ele no chão. Ele está só encostado. Então, se você optar por um bloco mais largo, ele vai dar mais estabilidade. Não vai cair. E vai ser aí o suficiente para você ter um canteirão desse, ó. Porque eu sei que tem muitas pessoas que querem fazer o canteiro. E às vezes esse negócio de estar chamando até um pedreiro para fazer um canteiro não compensa. Então, como vocês viram, eu mesma que fiz tudo. Então, qualquer pessoa também pode fazer. Está prontinho para fazer o plantio aqui. Para vocês terem mais uma ideia do tamanho dele. Eu nem sei a metragem dele. Eu sei que é bem grandão mesmo, ó. Como eu disse para vocês, já está pronto para fazer o plantio. Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver que a gente plante aqui. Que se der para mim conseguir a semente ou a muda, a gente faz o plantio aqui que vocês deixarem embaixo aí. Aquele último pedacinho lá, que está dividido. Que eu coloquei um bloco para dividir lá. Eu vou colocar umas suculentas. E é isso, gente. Olha só. Bem grandão mesmo, né? Hoje nós vamos ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E beijo, gente. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.